Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou usar a nova facção GSK aqui dentro do X-Defiant, facção essa que veio diretamente do Rainbow Six Siege, conta com esses três personagens aqui, sendo que eu só tenho um deles liberado por enquanto, mas é bem de boa pra poder liberar os outros, pelo que eu percebi, já tô até um pouco avançado nas missões, e eu vou mostrar pra vocês, né, os desafios que vocês precisam cumprir pra poder desbloquear os personagens dessa facção. Aqui, onde tá escrito o importante pra vocês vai aparecer que pra poder desbloquear a facção como um todo, você precisa de 700 mil XP ou gastar mil X-Coins, ou gastar mil moedas aqui do X-Defiant, tá bom? Uma vez que você liberou a facção, aqui na aba básico, quando você vira em personagens, vai aparecer os personagens dessa nova facção. Já tá com certo progresso aqui, pra poder desbloquear o Krieger, eu preciso de 10 eliminações com fio de choque, ou então com assistências, né, com armadilhas, pra poder desbloquear o Capitã, eu preciso destruir 50 dispositivos com a Mira. Só que não é só a Mira, Mira não, tá bom? Mira é o nome de uma das habilidades dessa facção, viu, galera? Muito importante deixar claro isso, porque talvez pode trazer uma confusão. Ó, Mira é isso daqui, ó. É uma habilidade ativa que utiliza um sistema de defesa ativa, que intercepta dispositivos arremessados por inimigos. Ou seja, é um sistema Trophy, só que no caso aqui você pode colocar em vários lugares, vocês vão ver aí durante a gameplay. Ultra é o Escudo Flash, escudão brabo ali que você vai pra cima dos inimigos, pode cegar eles, também pode atirar utilizando sua arma secundária. Você tem o fio de choque aqui como outra habilidade ativada, que é um arame farpado que você põe no chão, ele é eletrificado, e pode arregaçar todo mundo também que tentar invadir aquela área. E você tem o Cabeça Dura, que é simplesmente a sua passiva, que até o presente momento não senti tanta utilidade assim, vocês vão perceber, eu vou comentar um pouco mais sobre isso durante o vídeo, mas ela basicamente anula o dano de Headshot que você levaria, o Multiplicador de Headshot. Você vai sofrer dano do mesmo jeito na sua cabeça. Só que diferente de outras facções, que quando você leva tiro na cabeça tem um Multiplicador, essa daqui você leva o mesmo dano que você levaria no peito, beleza? Então tudo isso explicado, vamos pra partida. Vamos embora então galera, a primeira partida vai ser com o fio de choque, hein papai? Deixa eu ver aqui, vou de ACR, vai. Fora de ACR a gente tá na partida em andamento, mas não tem problema, a gente vai ter duas partidas nesse vídeo aqui, e também, mano, basicamente aqui a partida tá no começo, tá ligado? A gente pegou uma em andamento, mas ela tá bem no comecinho, então vai ser bem de boa. Ah, e a ocupação, né mano? Agora que eu percebi. Basicamente a ocupação, pra quem não tá ligado, é um objetivo só, e ele fica trocando durante a partida. Então isso... Ai meu Deus do céu, ai meu Deus, Jeová. Eles mudaram um pouquinho o efeito da flash, tá ligado? Pra quem não viu, eles basicamente mudaram... Ai meu Deus. Nossa Senhora. Calmou, tá, tem uns amigos aqui dentro, quer dizer, uns inimigos aqui dentro. Agora não vou conseguir tá usando muito a habilidade, viu galera? Sinceramente. Tem que esperar um pouquinho, tem que usar num momento bem estratégico. Ela, basicamente, você joga e ela cai exatamente na localização que você tiver. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu vou jogar e ela vai cair aqui em cima, ó. Não é aquele bagulho que você pega e joga pra frente, sabe? É literalmente uma pegada que você joga no seu pé. E você tem três cargas no total, só que você não consegue usar as três de uma vez. Basicamente, depois de cinco segundos, ela vai ficar disponível de novo, né? A próxima carga fica disponível e por aí vai. Não dá pra você ir tumultuando, assim, colocando várias e várias cargas de uma vez só contra os seus inimigos. Meu Deus do céu, aqui eu quase... quase vou de arrasto, hein mano? Mas enfim, pelo que eu percebi, mano, essa habilidade aqui, ela pode ser muito útil na questão de você travar algumas passagens, tá ligado? Só que mesmo assim é bom você colocar bem numa esquininha, que aí os caras eles não conseguem ver de muito longe e aí você consegue tumultuar. Ó, tampa um corredor simples, basicamente. E aí você pega, coloca aqui contra os caras e aí já dá bom. Tem certas localizações que não é tão interessante. Eu achei, inclusive, que é muito... como eu posso dizer? É muito rápido pra poder destruir. Sabe, eu vejo que a galera consegue destruir com pouquíssimas coronhadas. Pra colocar no meio do objetivo, pode até ser interessante a certo ponto, você acaba atrapalhando, sim, os inimigos. Mas não é aquele negócio tão absurdo, sabe? E uma granadinha só já é o suficiente pra poder destruir. Assim como uma granada PAM, eu acho que duas coronhadas. Não tenho muita certeza ainda, porque eu já vi gente quebrando meu arame com duas coronhadas, já vi gente quebrando meu arame com uma coronhada. Mas enfim, o máximo de arames que você pode ter disponíveis ali ao mesmo tempo é três. Então se você tá com três ali ativos, aí você vai e joga mais um, o primeiro que você tiver jogado simplesmente vai de arrasta, tá ligado? Ele some. Não é aquele negócio que você pode ir multiplicando um monte de arames, caramba. Ai, meu Deus! Nossa, eu pulei no colo da granada, né? Ok, aqui já conseguimos levar legal também. Cara, sobre a passiva, galera, dessa facção, já quero até comentar com vocês aqui que até agora não percebi tanta efetividade não, viu, mano? Porque basicamente ela diminui, né? Ela anula o multiplicador de tiro na cabeça. Só que até o presente momento, eu tô morrendo com os tiros muito esquisitos também de sniper, tá ligado? Assim, eu continuo morrendo meio que normalmente. Não mudou muita coisa nesse sentido, não. Eu tô morrendo pra tiro no corpo, parece, mano? De sniper no bagulho? Então, sei lá, eu ainda tô analisando certinho qual que é a parada. Porque, né, se uma sniper matar você com um tiro na cabeça, isso daqui não... Quer dizer, com um tiro no corpo, isso daqui não faz tanto sentido, né? Ok, beleza. Aí, ó. Vocês viram aí, ó. Deu uma desacelerada no cara. Ah, é que eu mamei. Mas dá uma desacelerada no cara, esse arame, né? Além do choque ali que vai causando um pouco de dano. E tumultua. Não é aquele bagulho absurdo que você vai conseguir matar todo mundo. Essa paredezinha varinha, que na verdade não é nem parede, né? É só uma lona de... Uma lona bem fininha aqui que a gente pode estar utilizando. Essa habilidade realmente é nesse uso aqui, viu, galera? Quando você tiver um objetivo estático, um local ali que você quiser deixar parado realmente pra você poder acertar o seu inimigo. Se for, tipo assim, ah, eu tô atacando, vale a pena usar? Cara, eu não acho que vale não, mano. De verdade. Esse arame aqui... Na verdade é essa facção, cara. Pelo que eu percebi, assim, a vibe dela é muito mais a defesa mesmo. Não tem nem muito segredo, tá ligado? Ai, bosta. Boa, hipfire salvando. Cara, que delícia de ACR, hein, mano? Inclusive, essa classe aqui tá uma delícia, viu? Mas eu só vou passar o setup dela e de outras classes também pra vocês no vídeo que eu vou soltar na semana que vem, tá bom? Vou fazer um vídeo só com vários setups diferentes aqui, com várias classes legais. Por que eu não vou passar agora? Porque eu preciso realmente ter certeza se de fato essas classes que eu montei na temporada passada ainda fazem sentido, né? Eu sei que a gente não teve grandes mudanças nas armas, mas é sempre bom estar mudando, porque vai que teve alguma mudança oculta, alguma coisa assim do tipo, né, mano? Então, de qualquer forma, lembra de se inscrever no canal pra não perder esse conteúdo e várias outras coisas que eu vou postar sobre a primeira temporada, né? Sobre a temporada 1. Uma coisa também que eu percebi, mano, é que assim, se você não tiver ali numa partida interessante em que o seu time consiga estar no objetivo, que você consiga chegar nos lugares, cara, ela já não se mostra uma facção tão útil, né? No caso, uma habilidade tão útil, essa daqui que eu tô usando nesse momento, sabe? Assim, não quer dizer que ela é ruim, só quer dizer que ela não vai ter um uso tão interessante quanto tem nos momentos que você consegue chegar até o objetivo. Porque você chegando lá e posicionando a parada no chão, cara, é muito bom. Só que se você não consegue chegar até lá, mano, não tem muita serventia, tá ligado? Só se você for colocar, tipo assim, lugares pra poder impedir os inimigos de te flanquearem, tá ligado? Agora, pra que você possa realmente ter um uso interessante, meu Deus do céu, ô ratazana, bicho rápido do caralho. Ó, tipo aqui, por exemplo, aqui se eu for entrar e colocar, já tem que ser aqui, ó, toma. E também tem um certo delay, mano, não gostei muito do delay que tem pra que a gente possa dropar esse arame aqui, não. De verdade. Tipo assim, quando você aperta o botão, ainda dá uns dois segundinhos pra ele realmente dropar a skill, tá ligado? Opa, desbloqueamos aqui. Então a gente já vai aqui, ó. Já vai com o escudão brabo, mano, que eu quero mostrar pra vocês como é que ele funciona. Você só pode usar, basicamente, essa arma secundária aqui com ele, tá ligado? Só pode estar utilizando essa arma secundária, que é aquela de três tiros. Você pode ativar o ator doante pra poder dar uma cegada no cara. E você pode morrer pra molotov. Porque é óbvio que isso ia acontecer comigo, não é verdade? Bacana pra caramba, né, mano? Nossa, que azar, viu, chat? De verdade, meu. Mas não tem problema. Na próxima partida, eu sei que a gente vai conseguir usar. Eu consigo mostrar melhor pra vocês, tá ligado? GG, ganhamos. Acho que deu pra ver bem como é que funciona o arame. Agora vamos pra próxima partida pra eu poder tentar mostrar melhor como é que funciona a ultra. E também mostrar pra vocês como que funciona a outra habilidade, beleza? Vamos lá então, galera, pra segunda partida, dessa vez no mapa Showtime. Vou utilizar a mirazinha sincera. Vamos de ACR mesmo? Vamos. Partiu. É bom que... Como eu tô usando aqui, o foco tá sendo testar a facção em si, a arma fica muito secundária, não tem problema a gente repetir ela, né? Modo dominação, muito interessante. Assim como com a outra habilidade, mano. Eu percebi que com essa daqui, você também precisa tá lá dentro do objetivo mesmo. Você precisa tá presente. Então é uma parada que assim, você tem que se desapegar com relação a matar, morrer e tal, mano. Chega lá do jeito que você puder, joga em algum lugar que vai ficar mais escondido e segue sua vida, tá ligado? É basicamente isso aí que eu tento fazer. Por quê, mano? Porque senão, cara, vai acabar que você... Você pode acabar se frustrando muito, basicamente, sabe? Mas enfim, você tem que tá lá presente também junto. Nesses modos aqui, mano, tipo assim, ó, mata-mata em equipe, esquece usar esse daqui, não faz tanto sentido assim. Ó, aqui, ó, a gente taca ali na frente. Já dou uma recuada. Ô, meu Deus. Não dá mais pra destruir a aranha atirando, velho? Ela tá... Ela meio que melhorou em alguns aspectos, mas em outros nem tanto, tá ligado, galera? Ó, toda vez que o seu dispositivo destrói alguma coisa, aparece uma notificaçãozinha e você ganha 50 pontos por isso. No meu caso ali, eu ganhei 100 porque destruiu duas coisas de uma vez. Então é da hora que às vezes você põe escondido, mano, o bagulho só vai destruindo. Os caras vão ficar perguntando, cara, da onde que tá vindo isso daqui? Como é que nossas granadas não tão pegando? Como é que nossas... é... Nossas flechas não tão pegando nos caras, tá ligado? O pessoal fica maluco com isso. Mas, literalmente, é o seu sistema trofe, né? A sua mira, ou seu mira, né? Digamos assim, destruindo ali tudo dos caras. Então é uma habilidade que ela é muito útil nesse sentido. Só o que ela não destrói, o que faz total sentido também, o que ela não destrói é basicamente granada P.A.M., galera. Granada P.A.M., de fato, mano, ela vai acabar peidando. Pelo menos assim, pelo que eu percebi da galera jogando aqui, né, mano? Eu não tenho total certeza, mas eu vi os caras jogando ali uma granada P.A.M. no meu... na direção dele e eu vi sendo destruído. Então eu acredito que granada P.A.M. é o calcanhar de Aquiles deles, tá ligado? Enfim, vamos ficar bem presente aqui, mano, bem na defesa mesmo. A passiva que você diminuiu o dano de headshot, né, que você acaba basicamente com o multiplicador de headshot, eu não senti tanta utilidade ainda, tá ligado? Nesse momento aqui, pelo menos, não deu pra perceber uma efetividade dela, até porque tem algumas snipers, eu não sei se todas, né? Eu acho que só é a L-115 que eu não tá matando com um tiro no peito. Mas a M-44, por exemplo, é ataque 50, eu também tiro no peito, mano, e morri do mesmo jeito, tá ligado? Um tiro só. E com 100% da minha vida, claro. Então, sei lá, mano, eu não sei se foi tão útil assim, se tá sendo tão útil assim em muitas situações, essa passiva. Ai, meu Deus. Ah, velho. Agora deu uma bugada, mano. Eu percebi também uma coisa, você tem que colocar numa superfície que seja 100% lisinha mesmo, tá ligado? Se tiver uns cabelinhos... Não, mancada. Se tiver, tipo assim, um certo relevo, já não é interessante nesse sentido aqui, tá ligado? Ali de baixo, boa. A aranha provavelmente vai vir na minha direção, mas já tô esperto com ela, já vou jogar aqui a granadinha PM. Acabou até pegando em mim essa peste. Mas taca aqui no chão, ó, boa. Ó, o efeito da flash deu uma mudadinha também pra essa nova temporada, tá ligado? Sinceramente, eu não sei, mano. Pra mim não fez tanta diferença, não. Aí, ó, taca aqui. Ô, meu Deus. Deixa eu tacar aqui, então. Aí, boa. Que aí daqui, mano, os caras vão jogar lá da frente e já vai destruir. É que eu queria pegar ela destruindo a parada mesmo, tá ligado? Queria pegar, mas vai ser muito difícil, mano. Ó lá, ó, destruiu. Meu Deus. Ah, não, aranha. Ô, meu Deus. Realmente, galera, virou a temporada e a aranha continua sendo meu pesadelo, viu? Papo 10. De verdade mesmo. Mas eles pelo menos diminuíram um pouco o cooldown dela, né? Na verdade, aumentaram o cooldown. Ou seja, agora pro cara que utilizou uma aranha poder utilizar de novo, ele tem que esperar 40 segundos, o que já é um tempo melhor, né? Já é um tempo um pouquinho mais interessante pra nós. Matei o cara, ô louco? Consegui levar, vambora. E lembrando, galera, que vai ter o guia, viu, dessa facção. Eu acho que eu já falei nesse vídeo aqui, mas é sempre bom reiterar pra você que não é inscrito ainda se inscrever pra poder acompanhar e entender melhor como é que usa essa facção, né, mano? No modo ocupação, no modo dominação, acho que são os dois dos modos atuais que a gente tem no momento que são mais úteis, tá ligado? Pra essa facção aqui. Não que nos outros não seja, e tal. Dá pra você usar também. Nossa, o Caipo Arame, velho. Tem um cara usando o arame lá do outro lado. Mas enfim, não que nos outros modos não sejam úteis, tá ligado? É só que assim, a maior efetividade mesmo, pelo que eu percebi, vai ser nesse daqui, tá ligado? Nesses dois modos, ocupação e dominação. Por quê? Ocupação é bacana porque vai mudando o objetivo ali, mas ele vai ficando meio que num mesmo ponto, geralmente, né, num mesmo grauzinho. E o modo dominação é porque é um modo fixo, tá ligado? Então sempre vai ficar ali, você posicionando as suas paradas ali naquele lugar. Você sabe que geralmente a rota dos inimigos vai ser a mesma, tá ligado? Pelo louco, a gente começou a tomar um triple cap aqui, gente? Que isso? Os caras aproveitaram que eu tava aqui trocando ideia de boa com vocês e começaram a meter o paçoca, as ideia? Não, amigo. Não. Dá um tiro no cara aí, bicho. Caralho. Mas enfim. Embora já toma legal também. Eu tenho que destruir aquele arame que tá ali no meio, velho. Eu joguei minha granada PM, mas eu acho que os caras... Acho que ela acabou não conseguindo destruir. Mas beleza, assim que passar esse efeito aqui eu já vou usar minha ultra também, né? A parte boa é que não tem ninguém de cremadores aqui pra poder me matar instantaneamente igual na parte da passada. Ó, já puxa aqui. E bora, ó. Bora, bora, bora. Deixa eu ver aqui. Tem... Ó. Aí a gente apertando o botão de mira, ó. Apertando o botão de mira, basicamente, vai dropar... Vai abrir essa pistola aqui. Se a gente só apertar o botão de atirar sem abrir o botão de mira, a gente vai dar uma cegadinha nos caras, tá ligado? Dá pra dar um tumultuário, depois recarrega de novo e a gente consegue utilizar mais uma vez, tá ligado? E assim, vai indo. Vai ali, os caras jogaram o bagulho no chão. E é só com essa secundária aqui, viu, galera, que dá pra usar. Eu até imaginei que você pudesse usar com qualquer secundária, né, essa ultra, mas não. É só com essa secundária aqui de três tiros mesmo que ela tá disponível. Meu Deus, que double. Ai, faltou bala pro triple. Faltou bala, faltou bala, faltou perna, como diria o outro. Faltou perna. Boa, conseguimos derrubar. Legal. Taca lá na frente, meu filho, seja o que Deus quiser. Cai onde tem que cair e valeu. Vamos levar também. Caraca, tô level 205 com ela, meu amigo. Olha que tá gostosinho. Agora, nessa altura do campeonato, vai ser difícil, mano, a gente conseguir virar, cara. Mas tá bom, eu acho que deu pra ver, né, galera? Deu pra ver, mano. Quero muito saber o que vocês acharam dessa facção. Novamente, na minha visão, nesses modos aqui, ela não vai ser tão útil quanto ela vai ser no modo da bomba, por exemplo. Vocês vão ver. Depois, quando for chegando aí modos mais táticos aqui no X Defiant, vocês pegam pra poder tá utilizando. Acho que hoje na Ranked, né, mano, já pode ser uma boa, tá ligado? Já pode ser uma coisa de grande utilidade. Mas, de qualquer forma, em partidas casuais, talvez ela não seja tão útil assim, tá ligado? Mas, de qualquer forma, é isso. Acabei ficando em primeiro no meu time, partidinha gostosinha, que bom. Eu só tava pegando as partidas encardidas. Fui o MVP, inclusive. Oh my gosh, pelo amor de Deus. Se você não deixou o seu like ainda, então, ele vale agora, né? De verdade. Valeu demais aí pela presença de todo mundo e tamo junto, galera. Abraço a todos, valeu, falou, fui!